É domingo, é dia de passear, sair com a família, que tal ir ao parque e ainda ver uma peça de teatro? Gostou da ideia? Então se liga aí, que o Erickson Rezende tem informações pra gente. Dá só uma olhada quem está aqui ao meu lado, palhaço Maritraca. Oi, Joe. Tudo bom? Tudo bom. Me conta o seguinte, essa mala me chamou a atenção. Pode abrir? Não, tira a mão dela, rapaz. Deixa eu abrir. Não, mala de mágica, ninguém põe a mão não. Tem segredo? Tem muito. Eu adoro segredo! Inclusive, domingo agora, pra vocês, o espetáculo Histórias, um espetáculo maravilhoso infantil da Cia Pedras Teatro e Circo. Vou conversar com quem manda nessa história toda, que é a diretora e atriz da Cia Pedras Teatro e Circo. O que vocês vão trazer aqui para o Parque das Palmeiras? Então a gente vai trazer o espetáculo infantil Histórias. É um espetáculo que tem música, tem circo, tem poesia, tem crítica, porque a criança também precisa começar a ouvir tudo isso desde o começo. E a gente está muito feliz em estar fazendo parte deste projeto da Secretaria Municipal de Cultura, o Cultura nos Parques, que começa com a gente dia 30 aqui no Parque das Palmeiras, às 10 horas. No domingo, então, às 10 horas. Quem pode assistir? Todo mundo. Família inteira? Família inteira e principalmente as pessoas que já perderam a sua criança interior. Não deixa ela morrer. Não pode deixar ela morrer. Tem que avivar cada vez mais isso. É um momento de muita diversão. É, é um momento de diversão e também de reflexão nos tempos que a gente está vivendo. Tá certo, Yara. Muito obrigado pela sua entrevista. E não vai ser só aqui no Parque das Palmeiras, não, tá? No domingo, às 4 horas da tarde, também tem apresentação lá no Parque Alfredo Niffler, mais conhecido como Buracão. Vai ser, então, às 4 horas da tarde, o espetáculo Cantos e Encantos Indígenas. E sabe o que é o melhor de tudo? É de graça. Ninguém paga nada para ver essas apresentações. Ó, eu vou... O Maritraca está aqui, ó. Eu vou conversar com ele. Cansou? Deu uma canseira, né? Por quê? Ah, muita conversação, né? Agora eu vou me alimentar, porque eu já estou com fome, já. Palhaço é assim, trabalha um minuto e já dá fome. Mas não é de comer. É, é, esse é. Não, comida. Comida de palhaço, balão. É. Nunca viu? Nunca. Então esse é o momento. Vamos ver. Tomara que nunca morra. Mas não vai fazer questão. Não. Assim não. Por favor, não. Tá comendo tudo, gente. A bexiga. E agora? O que é que eu faço? Chama o Samu. Índio, chama o Samu, índio. Tá com fome ainda? Não é que ele comeu tudo mesmo? Tá se afogando aqui. Tá se afogando. Tá se afogando. Sobrevivi, né? Muito bem. O problema não foi com o meu. Eu quero ver como é que vai sair. Aí é outra história, né? Aqui não pode. Mas se vier domingo eu conto. Então, gente, todo mundo às 10 horas da manhã. Domingo, aqui no Parque das Palmeiras. Volto com você no Estúdio Índio. Tchau. Tchau. Tchau.